E olha, o gabarito oficial do Enem vai ser divulgado nesta quarta-feira, 23 de novembro. Já o resultado final do exame sai em 13 de fevereiro do ano que vem. Dos quase 3 milhões e meio de estudantes que se inscreveram para esta edição do Enem, 26,7% não compareceram para fazer as provas do primeiro dia. A abstenção no segundo dia foi de 32,4%. Segundo o ministro da Educação, as taxas são as mesmas de antes da pandemia de Covid-19. As taxas de abstenção desse exame foram dentro da normalidade histórica. Nós sabemos que durante a pandemia nós tivemos uma taxa de abstenção um pouco maior devido à situação, mas que já voltou, como nós dizíamos, que já iam retornar para os dados históricos, foi o que aconteceu nesse exame. O tema da redação já destaquei aqui, foi um tema bastante contemporâneo, que foi bastante elogiado também pelos estudantes e por muitos professores. Participantes que não puderam fazer o Enem por problemas logísticos, como por exemplo, falta de energia no local de prova, ou porque estavam com alguma doença infectocontagiosa, como a Covid-19, tem até sexta-feira, dia 25, para pedir a reaplicação do exame. No dia 23 de novembro, será divulgado o gabarito oficial. Nos dias 10 e 11 de janeiro, vão ser reaplicadas as provas. É também nestas datas que os privados de liberdade vão fazer o exame. O resultado final do Enem 2022 será publicado no dia 13 de fevereiro. O Enem é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior. Com a nota da prova, os estudantes podem participar de programas como o Sisu, que oferece vagas em instituições públicas de todo o país, e também do ProUni, que dá bolsas nas universidades particulares. O resultado do exame também pode ser usado para conseguir financiamento estudantil por meio do FIES.